Tenente Machado, quando colocaram as câmeras nos policiais de rota, diminuiu a letalidade. Como é que você vê esse processo de letalidade versus rota com a câmera e agora, quando é preciso, voltam as letalidades? A mídia não vai julgar os policiais? As câmeras estão lá até onde eu sei, né? Na verdade, o que tem que entender? Tem as câmeras. O que não pode usar as câmeras de forma covarde, fazer igual o VAR, fica lá, põe em volta, devia ter isso, que é fácil. É fácil, depois que aconteceu, julgar. Não devia ter agido dessa forma, não atirou, é falta de treinamento, é falta de... Eu acho que... Agora, com relação de aumentos, eu não tenho números expressivos para dizer isso de uma forma, dizer, isso abaixou por isso, porque é frio, números são frios. Você não pode dizer que uma causa totalmente é resultado disso. Então, não dá para ter essa correlação de uma forma como fazem aí. Ah, abaixou só pelas câmeras. Só foi pelas câmeras. Tem vários fatores, né? Então, depende de onde aquele policiamento... Às vezes você pode ter colocado a rota em determinada época, que naquele local não teve um crime e a incidência de roubos, de confrontos foram menor. Porque é inevitável. Se a polícia for mais atuante, então... É por isso que o que queremos como sociedade? Uma polícia atuante? Se a polícia for atuante, vai ter o confronto. Ou o ladrão fica lá esperando. A gente está vendo, tem um caso. Não é invenção. Não é autodefesa, como eu citei anteriormente. É fato. Então, está lá. É só ver. Então, acho que tropa, principalmente a rota, como a gente falou tudo, as suas qualidades, que você colocar uma câmera, você está falando que aquele policial não presta. Aquele policial não tem credibilidade. Aquele policial faz coisa errada. Porque outra crítica que eu faço, estendendo mais um pouquinho o tema aí, o que acontece? Venha esse pago. Ah, aumentou. Então, essas pessoas que deveriam, elas deveriam provar. Então, você está dizendo que o policial... Porque outra coisa, você está falando que o policial é assassino. Isso é crime. No mínimo, um crime de calúnia. Você está falando, aquele fato lá, houve uma morte. Agora, todos os processos, todas as ocorrências que tem, seja qual ela for, que é crime, principalmente quando é um crime de ação pública incondicionada, ela vai ter, digamos, serão submetidos ao inquérito, no caso de resistência e de morte, por exemplo, morte em decorrência de intervenção policial, que é o novo nome que colocaram, vai se passar por um crime do inquérito da Polícia Militar, vai passar por um crime do inquérito da Polícia Civil, lá na frente vai verificar qual é a competência realmente, se foi crime doloso contra a vida, vai ser justiça comum, que foi uma bandeira que foi defendida lá atrás, até era o Hélio Bicudo, que batia sempre nessa questão, que a polícia está... Então, tem que ser a justiça comum que vai, porque dizia que a polícia mal sabe como que funciona, que realmente a gente, digamos assim, a polícia passava a mão na cabeça, não é uma verdade. Não é mesmo. Então, colocaram lá para a justiça comum, são pessoas do povo que vão ser julgadas, e é passado por todo esse caminho, entendeu? Tem lá um Ministério Público fiscalizando, existe uma perícia, existe todo um processo. Então, não é uma coisa aleatória, não é um estado de exceção que a polícia vai e mata, todo mundo vai para casa e nada aconteceu. Não, tudo isso é passado. Então, quando se acusa de uma forma liviana, de falar assim, o policial, a rota está matando, a polícia militar está matando, de uma forma... Então, você está chamando os policiais de assassinos. E isso não deveria ter consequências, no meu ponto de vista. Você não pode falar de uma forma aleatória, sem prova, sem qualquer respaldo. Uma propriedade, eu saio falando como eles falam. Isso é desinformação. A tal palavra do momento, fake news, não é? Fake news. É a palavra... Então, isso deveria ser realmente de uma forma mais... A mídia tem que ter responsabilidade de pessoas, seja de qualquer... Tem que ter responsabilidade com isso. Não posso sair falando. Igual no caso da época do Reis, foi falado. Ah, que tem relatos que policiais queimaram com cigarro. Foi até apontado pelo secretário de Segurança, falou assim, passou por um exame necroscópico, foi passado, foi feito. Tem um laudo oficial pelo Estado dizendo, não tem isso. Ah, porque viro, arrastando... Qualquer policial com sangue, consciência, vai pegar uma pessoa, vai arrastar no meio de familiares e não sei o que e tal. Não tem sentido. Então, sabe? É uma coisa que, principalmente com a rota, e essas falácias, entendeu? Aí você causa uma descredibilidade, às vezes, de um órgão por conta... Aí volta lá do começo da nossa conversa. Com qual objetivo? Qual que é o objetivo final disso aí? Então, eu acho que deveríamos ter mais responsabilidade com isso. É, essa parte das câmeras é um assunto bastante complexo, bastante polêmico. Tive informações que vai ter, com plebiscito, ministro, para a população decidir. Qual é a opinião da população em relação às câmeras corporais? Eu sou completamente contra, acho que tenho bastante propriedade para falar de câmeras na atividade policial. Fiz isso a vida toda, mas eu acredito que o investimento deveria ser em câmeras, tudo bem, mas em comércios, portas de comércio, pontos estratégicos, porque aí você vai inibir a ação do criminoso, e não depois a repressão, para poder achar o cara com a câmera. E conversei bastante, inclusive, com quem implantou as câmeras, e falei, poxa, você vai dar um tiro no pé, você vai acabar com a polícia de São Paulo. É o fim das nossas polícias. E muitas pessoas que às vezes conversam com amigos, pessoal, vizinhos, que às vezes veem esse assunto à tona e falam, e eu explico. Então, circunstância é isso, isso acontece, isso. Eu vou falando os efeitos colaterais, aí eu falo, o que você quer como sociedade? Exatamente. Eu não havia pensado nisso, realmente eu não tinha olhado por esse ângulo, vamos dizer. Então, é o que eu falo, tem que ter responsabilidade, não é brincadeira. Eu ainda, só para fechar esse tema das câmeras, eu me recordo de algumas situações, você sai embarcado em uma equipe sem câmera, um roubo à residência, por exemplo, você tem ali uma situação de o policial chegar e fazer até para mais do que a obrigação dele para poder defender a sociedade. E agora, quando você tem uma outra situação inversa, você tem uma câmera no peito, vamos supor, vamos evitar uma situação porque eu vou produzir provas contra mim. Se eu pular um muro, pé na porta para poder salvar uma vítima, o que pode vir contra mim? Por conta de uma falta de segurança jurídica, às vezes o policial pensa assim, e aí, se eu fizer isso? Ele sabe. Nós temos excludentes de criminalidades, por exemplo, que respaldam certas ações, mas fica no crivo de quem vai interpretar aquilo. Quem vai interpretar. Porque é uma essência exata. Exato. Então, eu preciso de ter realmente... Estou frisando, sendo repetitivo em falar nessa segurança jurídica. Para você ter certeza, o que eu faço? Quando o policial fizer determinada ação, ele fala assim, realmente, ele... Agora, isso não é problema da polícia militar, do comando da polícia militar. Nós estamos falando, seja de leis do Congresso, interpretações do Supremo Tribunal de Justiça, do próprio OSTF, ele tem que ajudar a ter isso. Não é só aquele olhar crítico, porque a gente sempre coloca, vê aquela versão que o polícia está fazendo errado. Caramba, só o policial que está fazendo errado? É complicado. E os infratores, como que são? Então, sei lá. Mas, sei lá. Diretor e guia júnior.